Na palavra de Deus, encontramos a história de uma pessoa que, mesmo depois de receber uma notícia extremamente ruim, uma notícia de morte, ela não se conformou com aquela situação, e orou com todas as suas forças, ao nosso Deus Todo-Poderoso, e pediu pela vida dela. Acompanhe comigo essa impressionante passagem bíblica. Para a mensagem de hoje, vamos usar o texto bíblico que está no 2º Livro de Reis, capítulo 20, de 1 a 6. Primeiro vamos saber mais, sobre o nosso personagem bíblico de hoje, que é o rei Ezequias, o rei de Judá. O rei Ezequias, foi um rei muito bom, e temente a Deus. No 2º Livro de Reis, capítulo 18, de 5 a 7, está escrito assim. Vamos ouvir. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes, nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor, e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente, todos os mandamentos que o Senhor Deus, tinha dado a Moisés. Por isso, o Senhor estava com ele. E ele teve sucesso em tudo o que fez. Mesmo Ezequias sendo um homem de Deus, certo dia, ele ficou muito doente. Logo em seguida, ele recebeu uma notícia muito ruim. O profeta Isaías, foi visitá-lo. E lhe deu o seguinte recado. Vamos ouvir. O Senhor Deus diz. Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Imagine eu, ou você numa situação dessas. Imagine qualquer um de nós, recebendo uma notícia extremamente desagradável, como essa. O que será que nós faríamos, no lugar do rei de Judá? É muito difícil saber, o que eu, ou você, faríamos num momento como esse. Uma coisa muito importante agora, é observar o que o rei Ezequias fez. Vamos aprender com ele. Logo depois de receber essa notícia, pra lá de ruim. O rei Ezequias fez o seguinte. Vamos acompanhar o texto bíblico. Vamos ouvir. Ezequias virou o rosto para a parede, e orou assim. Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, e com todo coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Sim, mesmo tendo Ezequias, recebido a palavra diretamente do Senhor Deus, por meio do profeta Isaías, ele não se conformou com aquela situação, e clamou pela vida dele. Esse episódio com o rei Ezequias, nos faz recordar das palavras que o Senhor Jesus disse em Mateus 7, 7 e 8 quando ele nos ensinou. Vamos ouvir. Peçam, e vocês receberão. Procurem, e vocês acharão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Porque, todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta, para quem bate. Eu não sei qual foi a notícia ruim, que você recebeu. O fim de um relacionamento, a perda de um emprego, o diagnóstico de uma doença grave, a perda de um ente querido, dificuldades na escola, na faculdade, no emprego. A traição do seu marido ou esposa, os negócios que não vão bem, problema em casa, na vida emocional, com as amizades, no casamento, dificuldades diversas com os filhos. Enfim, independente de qualquer impossível, gravidade do problema, ou notícia ruim, que você recebeu. Faça como fez o rei Ezequias. Concentre-se em Deus. E, em o nome do Senhor Jesus, ore a Ele. E fale para o Altíssimo, o que você deseja que Ele faça para te acalmar. Te dar paz, diminuir a sua dor, confortar o seu coração, restaurar alguma coisa, ou curar o seu corpo e o seu espírito. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Procure a Deus. Com muita fé e perseverança, bata na porta das bênçãos. E peça para o Senhor Deus, fazer na sua vida, o grande milagre que você está desejando, ou necessitando. A primeira condição fundamental, para o milagre acontecer na sua vida, é você crer de todo o seu coração, que o Senhor Deus de Israel existe. Que Ele tem o poder, para te ajudar a fazer o que você deseja, ou precisa. A segunda condição, é você perseverar sempre nessa fé, e acreditar com todo o seu coração, até o seu milagre se materializar. Se você não desistir, o seu milagre vai acontecer. Para alguns, assim como aconteceu com o rei Ezequias, o milagre vem num intervalo de tempo bem curto. Para outros, vem depois. Pode até levar um pouco mais do que você imagina, ou deseja. Mas uma coisa é certa. Não desista jamais. Se você perseverar na fé, e na ação de graças, e não desistir, o seu milagre já aconteceu. Essa é uma mensagem do canal Mensagens de Fé. Se você wave à casa, e não desistir, o seu milagre vai acontecer. Se você conhece, o seu milagre vai acontecer. Se você não pode perder, como é que você não desistir, o seu milagre vai acontecer. Se você quer tomar, você não desistir, o seu milagre vai acontecer. Tchau, tchau.